Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, dá aquele voto de confiança que o Rafaão tem outros vídeos falando de Nike, de Adidas, que são as marcas que o Rafaão gosta, né? Quando sobra aquela machucada, o Rafaão compra. Eu aproveitei a Black Friday, não é propaganda da loja onde eu comprei, mas vou mostrar onde foi. Inclusive, num momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 3 do 12 de 2023, tá indisponível, né? A galera foi fundo na Black Friday. Mas enfim, qualquer dúvida, sugestão, a gente deixa aqui nos comentários. Mas, mano, me segue no Instagram lá, que eu respondo mais rápido. Arroba Rafa Nunes com SZ, tá tudo na descrição, tá? E também, se você quer comprar alguma coisa na Amazon, por exemplo, tem o meu link de afiliado. Clica aí, clicando você vai ajudar o Rafaão, beleza? Então, gente, dito isso, eu estou aqui com o modelinho. Ó, essa é a caixa dele, já vou começar mostrando a caixa. É o tênis Nike Court Vision Low Nex Nattery, masculino, ó. A caixinha, pra vocês verem bonitinha, ela tá toda, toda meio amassada. Ui, quase caiu. Olha, ó, pra vocês verem, ó. Nike Court Vision Low Nex Nattery. É o número 38. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a parte da frente, acho que eu tinha mostrado. A caixa veio assim, ó. Esse é o modelinho do tênis. Ele veio assim, gente, eu não tirei nem botei nada, ele veio exatamente como vocês estão vendo, tá? Ah, mas cadê as coisas? Cara, veio assim, não tem nada dentro. Ó, vamos lá pegar pra vocês verem. Ó, isso aqui é o que veio, tá, gente? Acabou. É isso. A caixa veio assim, é. Poderia ser um pouquinho mais top a caixa? Poderia, né? Ó, gente. Agora mostrando pra vocês, bonitamente, cara. Esse tênis é muito bonito, mano, ó. Parte de trás. Tá meio... Eu pisei aqui no chão, tá, mano? Só pra avisar. Caminha aqui no quarto. Por isso que tá dando uma diferença de cor e a luz também. Mas tá branquinho, mano, tá novo. Não peguei nenhum defeito. Comprei, né, na Netshoes, antes que alguém pergunte. Modelinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele abre, ele abre, ó. Ó, parabéns você. Não sei se tá focando bem. Você acaba de adquirir um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia e rigorosamente testado, né? Laboratórios da Nike. Mano, aqui é tipo uma cartilhazinha, eu acho, do que você deve fazer e o que você não deve fazer. Pronto para a troca. A utilização, escolha, a Nike combina com você. Enfim, né, mano? Tem algumas sugestões ali. Cuide bem do seu Nike, na lavagem, na secagem e etc. Achei legal. Aqui, ó. Dicas para cuidar melhor do seu Nike. Cara, eu peguei. Ele é brancão, mano, ó. Parte da frente. Eu nem tirei a etiqueta ainda. Deixa eu pegar aqui, ó. De uma forma melhor pra vocês verem. Ele de frente, ó. Beleza? Vou fazer um detalhado melhor, ó. Tem gente que tem dúvidas sobre a numeração, tá, gente? A parte de trás também é bem bonita, ó. Eu gostei bastante. Nike escrito. E é isso, mano. Não tem mistério. Ó. No pé fica lindo, né? Agora vamos lá. Sobre tamanho, tá, gente? Eu calço 37 pra... Geralmente eu calço 37, tá? Porém, depende. Tipo, All Star e tênis da Adidas tem que ser 37. Se for 38 Adidas já fica grande. Nike eu já peguei... Não lembro qual site, mas já peguei... 38, inclusive. 37. Esse aqui, ó. Peraí. Tá um pouco sujo, mas vocês... Ó. Esse aqui é o modelinho. Inclusive tem no canal aí, ó. Modelinho top. Tem um Nike escrito ali. Tá bem sujinho, né? Mas o Rafa usa todo dia praticamente. Por isso, ó. Modelo bem legal. Em comparação, ó. Sim, ele já foi dessa cor antes, ó. Enfim. Eu tinha pegado um 37 desse aqui. Porque o Rafa usa 37. E o 37 ficou muito pequeno, muito apertado. Os Nikes, geralmente, eles têm uma forma mais... Mais, ó. Pode ver. Mais compridinha. E tem que dar aquela laceada. No início, eu não gostava daquele tênis, tá? Eu não achava, tipo, muito apertado. Mas realmente tu tem que usar. Usar pra ele dar uma... Uma laceada, né? Então, gente. Eu vou mostrar o site agora. Mesmo não estando disponível onde eu comprei. Provavelmente você vai conseguir numa loja física. Na própria loja da Nike. Mas enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Já estou no site onde eu não comprei. Netshoes. Lembrando que não é propaganda. Inclusive, mano. Vai comprar alguma coisa na Amazon. Clica no meu link de afiliado. Que vai... Tá ajudando o canal aí, beleza? Obviamente me segue no Instagram. Arroba, Rafa, não esquece de vocês dê. Mas voltando aqui, ó. Tá indisponível no momento. Ó, vocês podem ver. Todos os tamanhos. E vamos lá, ó. Departamento dia a dia. Blá, blá, blá. Cara, ele é bem bonito mesmo. Isso não tem o que falar. Combina. Tu bota aquela roupinha preta. Adidas, tá ligado? Logozinho. Vai ficar bacanudo. Tá ligado? Ó. Os detalhes melhores aqui pra vocês darem uma olhada, né? Mas eu acho que eu já consegui mostrar, né, gente? Ele é bem... Compridinho. O pé do Rafão é mais gordo. Mas como eu falei, cara. O outro eu não gostava de usar. Achava ele muito apertado. Mas é questão de uso. Ele vai dando aquela laceada, tá ligado? E, enfim, mano. Não tem muito o que dizer. O tênis é maravilhoso. O que eu tenho ali, né? Esse modelo, inclusive, tem um unboxing aqui no canal. Dá uma olhada. Mas, cara. Se procurar na internet, deve achar. É o modelo, então. Tênis Nike Curt Vision Long Nex Nature. Vou até puxar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Esse é o modelo dele, ó. Tênis Nike Curt Vision Long Nex Nature. Masculino. Então, aí, ó. Presente Natal. Cara. Vai nesse. Esse unboxingzinho. Eu só não vou testar no pé. Porque eu já testei, né, mano? Eu já falei pra vocês aí. Como é que ele fica. Ele é bem... Início ele é um pouquinho duro, né? Mas, como eu falei. Ele fica bem legal. A pegada não fica floxo. Apesar de eu calçar 37 e esse ser 38, tá? Então, quem tem esse problema igual o Rafão. Fica a minha dica, né, mano? Pega o 38. Tu calça 37? Vai, vai na fé. Você pode trocar depois, mas... Confia no Rafão. Pega um número maior do que você calça. E vai ficar certinho, né? Qualquer outras dúvidas. Manda aí no Instagram. Manda aí nos comentários. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Esse tênis é lindo. Eu gostei. Apesar de eu achar um pouco diferente. Pegar um laranja, assim. Cara, eu achei legal. Então, deixa o like. Valeu. Valeu e fui. E aí, gente. E aí, gente.